A premiação Caju Cap desta semana é pra realizar sonhos. O sonho da sua moradia. Um sonho de apartamento no quarto prêmio. E mais 10 mil reais pra mobiliar. Já pensou? É a sua hora de sair do aluguel. E ainda tem muitos prêmios em dinheiro e motos Honda pra você. É pra mudar de vida. Tenha um apartamento e mais 10 mil reais no quarto prêmio. Garanta já o seu Ajude o GAC e participe. Caju Cap. Salvando vidas e realizando sonhos. Tchau.